Mais uma voltinha, mais uma musiquinha e estamos aqui para continuar a reagir ao Festival da Canção 2024. Já reagi ao 2023 e vou reagir outra vez todas as músicas aqui no 2024, na nossa língua. Sei que há muitos reactors aí que estão a reagir também, do mundo de fora. E acho que é muito bom, muito interessante, também podemos expressar-nos através da nossa língua sobre a nossa própria música. Então conto muito com os vossos comentários e as vossas opiniões. Rita Rocha com pontos finais. Rita Rocha não é uma cantora de todos conhecida de público. Por isso estou muito curioso para ver o que ela terá, se é uma boa proposta ou não, para o Festival da Canção e nos representar em Malmö na Suécia. Por isso, Rita, mostra-me o que tens. Continuamos na Onda das Baladas. E agora vejo-te em todas as cores. Vejo-te em todos os quadros. Antes disse-se-ia, é melhor se fores agora. Grito o teu nome em todos os lados. Ouço-te quando estou sozinha. Ouço-te nas coxas de lar. Não te tratei com o defiar. Acho que os coros são fundamentais. O ritmo está a acelerar um bocadinho, ainda bem. Às vezes mandas-me uma coisa ou outra e vejo o quanto mudamos. Eu devia ter lido os sinais. Quando tudo o que escrevias vinha com pontos finais. E agora vejo-te em todas as cores. Vejo-te em todos os quadros. Antes disse-ia, é melhor se fores. Agora grito o teu nome em todos os lados. Ouço-te quando estou sozinha. Ouço-te nas conchas do mar. Não te tratei com o defiar. Agora grito o teu nome enquanto estou a chorar. A chorar. Enquanto estou a chorar. Bora, bora. Eita, vá. Eleva, eleva, eleva. Final estranho. Epá, isto é giro, isto é giro quando nós estamos a ir para casa à noite depois de uns copos com os amigos e de preferência não estamos a curtir uma deprê para não ficarmos ainda mais deprimidos porque a letra de facto não é muito alegre, muito animada. É giro, ela tem uma voz giro, ela canta bem, suavemente melódica, mas isto não ia funcionar lá fora, isto não ia funcionar em Malmo, não ia funcionar, não ia funcionar, eu entendo e acho que para muitos cantores o Festival da Canção é mais uma montra, é mais um trampolim. A Rita não é desconhecida, claro que não, mas também não é tão conhecida quanto isso. Talvez seja uma forma de se afirmar porque eu não acredito que um cantor que constrói uma música destas e traz para o Festival da Canção está à espera de brilhar na Eurovisão. Porque quem costuma ver a Eurovisão, quem entende como funciona a Eurovisão, há duas coisas aqui. Ou a música é impactante, porque há três minutos em que tem que mostrar tudo, tem que dar tudo, ou em termos visuais, ou em termos vocais, ou em termos do ritmo da música em si, ou de facto é uma proposta bastante diferente e que vai impressionar o público na Europa. E não é nada disto que esta música tem, por todo o meu respeito pelo trabalho da Rita e por ela como cantora. Acho mesmo que não foi com a intenção de vencer o Festival da Canção que a Rita, ou pelo menos de brilhar na Eurovisão, porque vencer o festival até pode vencer o festival. Mas de brilhar na Eurovisão não é de todo, ou não seja ela uma conhecedora da Eurovisão, na minha opinião. Mas pronto, é a minha opinião, é a minha opinião e na realidade quem recebe a seleção das músicas e quem acha que são músicas que podem levar algo competitivo lá para fora é que era a responsabilidade dessas pessoas aceitar músicas que são ou não, Eurovisíveis, mas isto é só a minha opinião. Por isso agora eu gostava de ouvir a vossa opinião e quero me perguntar mais e digam-me aquilo que pensaram desta música, dos pontos finais da Rita Rocha. Será o ponto final da semifinal? Será que ela vai passar à final? Não sei. Vamos ver. Eu acho que sim. Eu acho que só pelo nome já, só os fãs vão fazer com que ela chegue à final e depois aí na final a conversa já será outra porque já são pessoas do outro nível, se calhar também a competir já em si. Obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o meu canal ao sair e sintam-se sempre à vontade para voltar e deixar as vossas opiniões e comentários e sugestões a futuros vídeos que eu possa fazer. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.